Essa é a Dionaia muscipula, comumente conhecida como planta carnívora ou armadilha de Vênus. Ela é famosa por sua capacidade única de capturar e digerir pequenos insetos e artrópodes. O interior da Dionaia muscipula estão repletos de finos e sensíveis pelos táteis. Quando um inseto ou artrópode toca esses pelos, a planta é estimulada a fechar sua armadilha rapidamente. Assim que os pelos são tocados duas vezes ou tocados uma vez por um período prolongado, a armadilha se fecha, capturando o inseto no interior da folha. Uma vez que a armadilha fecha, ela cria uma espécie de prisão para a presa. Posteriormente, a planta libera enzimas digestivas que começam a decompor o inseto, absorvendo os nutrientes resultantes para complementar sua dieta pobre em nutrientes do solo. Essa fascinante espécie de planta insetívora é nativa das regiões costeiras da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.